Música Está no ar mais um Painel Econômico, uma parceria da ComTV USP Piracicaba e da empresa júnior de economia e administração da Exalc, a Egea. Música Quem está com a gente hoje é a Isabela Fernanda da Egea. Isabela, explica pra gente o que aconteceu com o valor da cesta básica esse mês. A cesta básica sofreu um aumento de 1,48% esse mês, passando de R$ 494,17 para R$ 501,91, fechando pela primeira vez um valor acima de R$ 500 na história. E quais foram os principais responsáveis por esse aumento? A categoria de N foi a responsável por esse aumento e a Egea analisou a categoria de alimentos, a batata, a carne de primeira e o frango. E o que causou essa mudança? Esse aumento no preço da batata foi causado pelas chuvas intensas no mês de setembro, além do período de entre safra que passou o sudoeste paulista. A recomendação é que seja substituída a batata pela mandioca, o cara ou o inhame, que são produtos mais baratos. A carne de primeira sofreu um aumento devido à diminuição do confinamento, por isso reduziu a oferta do bovino, além do aumento no preço para a restituição desse bovino. O frango sofreu uma redução no preço devido ao aumento das exportações e também a greve dos agentes sanitários fiscais, o que ocasionou uma diminuição no embarque do frango e uma redução no seu preço. Mas será que a população sentiu essa diferença? Vamos conferir. Bastante. Subiu muito. E o que aumentou? Tudo, praticamente. Praticamente tudo. Não tem nada que não tenha aumentado. Nossa, e como? E a cada 15 dias que a gente vem no supermercado já dá para notar a diferença, né? É um reajuste impressionante. Não só na cesta básica, né? Pai não econômico fica por aqui. Nós voltamos no próximo mês com mais informações da cesta básica para você. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.